Fico sempre aqui admirando Queria lhe dizer que sou carente de seus afagos e de seu afeto Ela sempre está no meu caminho e também na minha inspiração Por isso é que parei para compor para ela essa canção Oh morena linda me responda se algum dia você ainda vai ficar comigo Pois você tem tudo que eu preciso pra satisfazer o meu coração Você tem tudo que eu preciso pra satisfazer o meu coração Ai morena a tua cor é igualzinho a minha cor Vem morena venha correndo vem me dar o seu vapor Ai morena a tua cor é igualzinho a minha cor Vem morena venha correndo vem me dar o seu vapor Se você ainda não é o meu vapor É porque seus olhos não me avistou Se você ainda não é o meu vapor É porque seus olhos não me avistou Se você ainda não é o meu vapor É porque você não se apaixonou Vai morena a tua cor é igualzinho a minha cor Vem morena venha correndo vem me dar o seu vapor Ai morena a tua cor é igualzinho a minha cor Vem morena venha correndo vem me dar o seu vapor Ai morena a tua cor é igualzinho a minha cor Vem morena vem morena Vem morena venha correndo vem me dar o seu vapor Ai morena a tua cor é igualzinho a minha cor Vem morena venha correndo vem me dar o seu vapor Me dá o seu vapor Tchau, 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 u, tchau, 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 tchau tchau, 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 t